E... Cavalheiros, um bom dia! O cara sempre confunde o negócio, acabou de terminar um vídeo, começando outro gravando outro, a gente está jogando Ultra Beast E pegando todos os dados, matando todos os Unix e acessando todas as áreas secretas E a gente está na reta final disso aqui, hein? Está bem pertinho de terminar, de mostrar todos os segredos Eu posso não mostrar o Tigre, mas mostrar o caminho eu já mostrei A gente vai agora para a área final A 13 e a 14, talvez dê para fazer o final nesse vídeo aqui mesmo Então você cruza os dedos aí para a gente acabar logo Um tempinho, dois dias seguidos só no mesmo negócio Também está, tipo, é bom para mim para gravar assim? Ainda é relaxante O problema é cortar os vídeos, né? Vai ficar mal cortado alguns Por causa desses Unix que é roaceiro, ainda estou com raiva dos bichos Os bichos safados Mas está acabando, ixi, ainda tem um miserável Acaba a campanha, acaba Mas ainda tem um miserável secreto, velho Tem a Medusa Não tem o miserável da Medusa ainda Vai gravar aquela bicha Eu vou ensinar bem direitinho como é que a gente mata ela Ô, cacete Passar essas raivas todas Não, meu filho Para não morrer do infarto A gente está indo Quando é que a gente está indo? Para a área 13, é? 11, 12 É, está certo aí Vamos para a área 13 agora Final Finalmente Vamos lá Dados secretos Vê se eu lembro, né? Do bicho Talvez eu tenha deixado até para trás Eu me ligue Eu sei que as corujas Só sobrou o que realmente dá raiva Já vou de coruja e de pardal Os dados miseráveis Os dados que a gente encontra para pegar Cabalheiros Eu tenho quase certeza que eu não deixei nenhum para trás Ela está vermelha aqui ainda Estava vendo Era o bicho Isso está vermelho Oxente, está mais vermelho do que da outra vez Que teoria é essa? Essa porta Esse jogo tivesse mais coisa Pô, meu joguinho Está acabando de novo Mas a voada aqui Só para ter certeza Do que ele vai ter dados Só para ter certeza Lembrar se tem um Não lembro Esses caras dão, né? Mas eu acho que já peguei Eu acho Ele irá ao arceiro E dentro do laboratório Tem um bocado No caso A área 13 Que ela aumentar na 14 Não passa aqui Não tem mais nenhum dado secreto para cá Não tem Não tem, não, velho Os inimigos que dropam Tudo em drop Esse bicho dropa Os cavalos Tanto o azul Tanto o vermelho Dropam sim Também Olha lá Falando no diabo Vamos matar um bicho desse Acho que é para dropar A outra vez Lá dos secretos Eu acho que não Não vai ter mais nenhum Para cá, não Só lá dentro Dentro do laboratório Aqui Que o preço da minha história Não tem Ih Matou um cara só Esses caras Tudem para tomar Aquele cara Tomou essa ruaça Sozinho Bicho, bicho Eu estou tentando lembrar Cavalheiros Acho que não vai ter não Eu não estou lembrando De ter nenhum para cá Eu quero dar umas voltinhas Só para ter a certeza Mas vamos embora Que é melhor Generador de energia Magrão Aqui eu sei que tem Aqui tem Eu deixei para trás De propósito O cara que ficou Forçando para pegar Mas a gente pega na volta Que é melhor que Fique gravado na volta E não no modo história Mas já dava para pegar Porque não pegou, né Se vai dar a volta De um jeito ou de outro Dá uma volta sim Porque tem que dar a volta De um jeito ou de outro Porque primeiramente O jogo te manda lá Para o comecinho E você tem que matar A Anastasia de novo Para poder pegar Os dados dela Você querendo ou não Você volta para cá Não tem história Não tem como pegar Tudo de primeiro, né Tentar as voltas A gente usa a garota Para checar Porque tem uma dessas Salas que tem Tem dados aqui para cima Os bodes Eu sei que dão As cabras Para berrar Na área do tritão Também tinha uma Você pega com a garota Também Com a senhorita Jurtuda Bem aqui Ela fica bem aqui É do outro lado Estou vendo bichos Será que eu peguei? Vamos para o outro lado Só para garantir Deixa para atrás Não É do outro lado Se não for Eu sei Eu sei Certeza que aqui tem Certeza que tem Não tem história Se não for aqui É do outro lado E se não tiver Nenhum dos dois É que eu peguei No modo história Mas eu mostro Onde é que está Mesmo que os dados Não estejam lá De repente eu peguei Num abrir Com esse bicho O cara pega O garota Para mim Olha lá Nisso a radiação Está acabando Vamos lá Seus miseráveis Vamos lá Sigam Nossa última Isca Está vendo como A bicha é boa Olha lá O bicha aqui Me batendo Olha como é Supresta Isso que é babaca Mas é lascar o cara Isso é a radiação Muito cavalheiros Agora a gente Sobe Aqui Só para ter certeza Pronto Aí usar a garota Bem aqui Já está indo para cá E realmente é um trabalho Tão grande Que era melhor Ter pegado Realmente Na hora Que estava vindo Lá Porque a gente Está no modo história Olha lá Está vendo Aqui está Eu não estou louco Estou louco É Os dados Estão ali Pegamos Vamos embora Tem mais um Naquela sala Que é parecida com a sala dos bodes E eu não estou lembrando Porque foi antes de ontem É bom o cara gravar de uma vez E se não puder jogar de uma vez É bom o cara anotar o que pegou Mesmo que o jogo dele Quando o cara está com a cadernetinha do cara É melhor do que o cara usar o menu do jogo Você vai lá no menu e vê o que está faltando Isso aqui a gente está gravando Não posso parar, apertar o start E dizer, peraí cavaleiro Isso que eu tenho que ver na minha cadernetinha É por causa que a gente vai enfrentar A Nasteve aqui sem querer Tá confundindo em algum lugar E tem coisa pra lá Aqui mesmo, aqui tem dados Gente, a voa Dá pra pegar no voo ou no pulo Ali, bem ali Jumpa, coleção Esses caras dão dados Mas a gente... Dão em outro lugar Não, aqui é o azul Eles dão aí, eu acho Eles dão pegam Difícil ensinar É difícil o cara ensinar os outros a jogar sem saber, né? É porque é tudo parecido Só muda a cor, eu fico pedido Esses caras, certeza que dão É porque eu vi uma tentativazinha Só matar o bicho Eu já vou precisar pegar a radiação Pra ir lá pra baixo Entendeu? Até bom pegar aqui Que tem chance Desses arroceiros Dropar os dados E diminuir o nosso trabalho Então É porque eu não sei o que é Será que eu não peguei não da outra vez? Eu tava pensando em... Como é que a gente vai encerrar essa parada? Se vamos pegar realmente o tigre? E se não faltar muito, eu queria pegar pra terminar a série com o tigre e não ter nem história, né? Eu vou voltar pra matar aquelas corujas ruaceiras, velho, na área 7. Porque a Nasteja você tem que matar de uma forma ou de outra pra pegar os dados do chefe. Isso é uma coisa que eu tenho que ensinar a vocês. De que a única forma de pegar os dados dela, né? É matando ela a segunda vez. Aí tem que ir lá pra baixo pra matar mais um dos dois Unix novos, né? Tem um bem aqui. O bicho é safado. Safadinho, ele se esconde no meio dos arruaceiras aí. Olha a fraqueza dele, velho. Vamos tentar, o dragão. Droga, velho. Ele se esconde no meio desse bicho. Espera juntar, né? O trovão pra secar o bicho. Seca a sala, porque ele é gaiato. Ele se esconde. Ele é exatamente igual a esses carinha. São três Unix que tem pra cá, velho. Pô, é um bocado. Vamos esperar juntar. Ih! Ô, dragão, meu filho. Aí, pra cá. Onde é que ele aparece? Deixa eu ver se é o olho. Ele é mais vermelhinho, né? Ele comeu a galinha. Eu bebi água da galinha e já era o pai do bicho. Pô. Esse é o dragão. Tomara que seja, velho. Unique safado. Ó lá, pegue. É o dragão. Pode não ser, mas tá dando certo. Aqui é a nossa filosofia nova. Se tá matando é porque ele tá dando certo. Mas eu digo que é melhor com o harambe, hein? Olha o dragão. O dragão dá de boa. Vamos lá. O dragão dá de boa. Você sabe por quê? Porque ele seca a sala. E também não tem mais nenhum bicho enchendo o saco. Porque a gente tá pegando o bicho ali pelo rabo com o harambe. Essa outra galinhazinha ia estar aqui enchendo o saco, velho. Os bichos são safados. Ming. Pronto. E é besteira. E novamente é do chefe, né? Esse carinha do chefe. Vamos lá. Para a área 15. Laboratório subterrâneo. Eu não tô lembrando. Mas e agora? Eu não tô lembrando a fraqueza dos outros dois Unics. Do outro Unic. Nesse aqui eu lembro. Poxa, esse aqui é difícil de aprender a matar. Cavalheiros? Esse aqui é o mais complicado. É o Tarnatus no caso, né? Ou o Tarnatus é a Fred. Porque são os que são branquinhos. O bichinho pelo bicho. Esse aqui é o Unic que tem tempo infinito para matar. Mas você não tem como chegar lá, né? Não tem como bater. Só tem uma ventilação. Agora você pergunta. Pô, velho. Como é que a gente mata esse bicho, cara? O único Unic com tempo infinito. E você não sabe como é que mata. Aí tem um jeitinho, rapaz. É com o urso. Ele tem uma técnica lendária. Vocês lembram que matando a galinha, ela dá um genoma de aprendizado, né? E o genoma de aprendizado dela é o... Você segura o quadrado com o urso para soltar o poder que vem de dentro. Você segura o quadrado, ele... Oh! Aí a gente mata mais ou menos assim. Você tem que mandar uma bufa na ventilação. Olha lá. A bufa fatal. Aí ganha o último. O último genoma N. E é assim que a gente mata o Tarnatus ou a Freya. Não sei o nome do bicho. Morre de uma bufa. Ele só morre de um peido. Esse aí é fatal. Esse aí é... É doido esse aí outro, meu cara. É o mais forte que tem. Só tem como matar ele desse jeito, né? Dão até tempo infinito para matar. Um peito próximo. E esse cão, velho. Deu foi medo agora. A gente pega a radiação aqui. E eu estou achando que é a garuda para matar o bicho. Se não for a garuda, é o harambe. Eu mato esse próximo bichinho. Qualquer coisa eu corto o vídeo e... Posso daquele jeito mesmo. Lembrando que o cavalo também dropa dados, né? Esse miserável aqui mesmo. Tanto ele, quanto o vermelho. São só os dois que tem, né? O que é mais azul claro, ele é do modo hard. Ele não dropa, não. Vamos lá. Ele não dropa porque não tem nem como ver nessa campanha. Só no elevador. Vou tentar a garuda, velho. Então, por certo que é porque se for rápido e não tivesse sendo efetivo, aí eu troco por harambe. É que ele não ia aparecer. É com a garuda. Realmente é com a garuda. Eu achei que ele não ia aparecer, porque cada unic tem seu frescura para aparecer, né? Se você não tiver zerado o jogo, tem uns que não aparecem. Tipo, esse do Rhinorian, ele só ia deixar para aparecer depois de você terminar o elevador. Todinho, você matar o Belfogor, ele aparece. Mas se você estiver jogando o modo story sem fazer o elevador, e tipo, você mata o Rhinorian e quer voltar para cá depois de ter zerado, e sem fazer o elevador, aí ele não ia estar aqui, não. Tem uns que tem uma safadeza para poder aparecer. É por isso que eu gosto de zerar, de fazer tudo para poder vir atrás de unic. Morra, meu filho. Pronto, cavalheiros. Penúltimo unic. Acho que foi esse, né? Só falta um. Só falta um. E o bicho é safado. O bicho é um desgramado de um otário, velho. Meu Deus. É o mais difícil de matar. É o mais difícil de achar. Tipo, acabou o modo story, né? Não tem mais lugar nenhum para ir. E tem um unic para a gente matar ainda. Você acredita nisso, né? Né, safadeza? Acabou o modo story. A gente foi o mapa de cabarrabo da área 1, a área 15. E não tem para onde ir, mas tem unic para matar ainda. É interessante. Onde pode ser que esteja, hein, cavalheiros? O miserável está no último andado, o elevador final. Ele apareceu lá agora mesmo. Tem que matar a Anastasia pela segunda vez, né? Vamos lá. Vamos lá matar a Anastasia de novo. Eu só não vou gravar. Bixinho voltando. A gente já matou esse aí, né? Sem perrengue. Vamos salvar aqui. Vocês querem ver eu matando a Anastasia de novo, cavalheiros? Eu creio que não. Mas é o seguinte. Agora tem as coisas novas que a gente pode fazer com essas bestas novas, né? Que é o seguinte, é... A gente está tanto com o urso quanto com o alienígena. A Anastasia agora está mais fácil que a gente estar com tudo, né? Você pode ver ali. Olha lá. Está todos os Ns, todos os Ss, todos os combos. Quase todos os combos, no caso. Porque nós todos os Ns e Ss a gente tem. Voltou os pontos das corujas miseráveis. Pô, que chato, velho. Mas aí é o seguinte. Se você quiser matar a Anastasia... Eu não vou mostrar. Quer dizer... Na verdade é tão rápido. Deixa eu mostrar umas dicas finais para quem quiser matar a Anastasia pela segunda vez. E a segunda vez é mais fácil. Ainda bem que o cara chega com a Anastasia com essas piadas imorais com ela, velho. A segunda vez é uma leve Anastasia. Não se preocupe que a gente vai pegar uma pesado. A bicha safada, velho. Tipo... Vamos lá. Aqui a gente usa o dragão porque é que é mais fácil. Mas se quiser testar a estratégia nova com o urso, pode ficar à vontade com... Se você souber o combo do alienígena, o putão. Aquele combo lá. Se você souber, você mata ela só de uma. Mas eu não vou fazer isso, não. Porque é mais rápido com o dragão. É perder tempo. As próximas formas, sim. Eu vou mostrar um jeitinho mais fácil de matar com o Grizzly. Mas, por enquanto, a gente vai assim. O que for mais fácil, né? Mais fácil e mais rápido. Boa. Aqui sempre foi efetivo, hein? Agora que o Kamehameha tá tão mais forte. Mentira. O que mais forte é o HP do Triângulo, né? Kamehameha não muda a força, né? Tá todo mundo mais forte com todos os bichos ocupados. É, vai ser realmente mais fácil mesmo. Pronto. Lá. Pronto, ela virou essa forma. Agora tem o seguinte. Você tem que ter cuidado com uma coisa. A gente vai usar... Você pode usar as duas. No caso, se você usar o combo do Aline Kutam, você mata de uma. Se pega ela. Não vou tentar fazer pra não estragar meu vídeo. Mas se você acertar o combo completo, você mata ela. Acabou a luta instantaneamente. Tipo... A luta com a forma atual dela. Ela se transforma de novo, né? Não é acabar a luta. Mas eu acho mais fácil com o Grizzly. Que você não precisa daquele combo safado. Como é meio chato de acertar. Vamos lá. A gente usa o Grizzly. O especial dele é quase que fatal pra essa miserável. O problema é não ter radiação. Aí você toma cuidado. Com a radiação ali. Entre o especial só uma vez. Se você não acertar. Porque acertar é meio chato, né? Pega a radiação do chão aqui. Sumiu, né? Sumiu. Que merda. Vou deixar ela aqui. Fiquei de cara bem aqui. Será que eu usar? Dá pra peidar nela também. Então o especial. Olha lá. Olha o tanto de dano. Tá vendo? A partir daqui a gente já vai precisar de coisa. Você já vai com a Dew and Eagle pra poder topar. A gente pega a barra completa. Vamos lá. Aventar a nossa resistência. Estamos aqui apanhando da Nesteja ainda. Depois de ter zerado. Nesteja. Essa dele é muito chata, cara. Pô, Nesteja é um emprego. Era pra ter ela no Boas Verdes pro cara não ter que faltar aqui. Pronto. A gente encher. Lá vamos encher a má radiação. Porque funciona novamente o que funciona do mesmo jeito. Tanto a bufa do Grizzly quanto o Arroto também. E o Alienígena. A mesma coisa. Vamos lá. O interessante é que a gente vira Minotauro pra poder sugar, né? A radiação. Quando tiver no completo. O bom do Minotauro é isso aqui. É sempre aquela chifrada. A chifrada gostosa que a gente dá nela. Sempre tira a radiação. Aí essa segunda parte é até mais fácil. Ter uma. Aí você já deixa no chão um tempinho. Enquanto junto o especial do Grizzly. Urso. É o bruxo. Urso, bruxo e lixo. Deixa eu juntar. Era pra ter pego não. Deixar ser algumas no chão enquanto junta. Mas se deu errado você vira Minotauro. Dá a chifrada e pega, né? E pronto. A dick é essa. É mais fácil de matar da segunda vez. É mais rápido. Vamos lá. A garuda também dá upada. Vou acabar gravando a luta toda, né? Aí pronto. Só uma. É dizer, só uma não. Sobrou um restinho. Ela ficou com... E até melhor que ela tenha ficado com esse restinho que a gente pega a radiação. Vou chifrar o ar aqui. Ela tá fedendo. É o arroto. Toda vez que você peida e arrota, ela fica meio tonta fazendo essa comemoração dela. Comemoração não. Ela fica gemendo por causa do chão. O cheirinho acatinha, minha filha. Cheiro. Cheiro em minha bucha. Topa aqui. Essa é a parte mais chata. Aqui, infelizmente, não tem como evitar essa chapice dela. O que a gente juntou até agora, que deixou a águia mais forte, né? Aí, beleza. A águia tá mais forte e coisa e tal. Mas o problema persiste. Não tem forma de pegar essa bicha lá em cima ainda. Eu não vou nem tentar aquela investida safada. Mas a gente tá mais forte com as especiais e coisa e tal. Eita, matadeixa. Brincando com o último chefe. É safado. Esse chefe é tão difícil, cara. O chefe é tão difícil. Valizinhou. Atacou. E agora as penas tão fazendo dano. Tá aqui, qualquer coisa, encerra o vídeo, cavalheiros. Ih, deu errado. Deu errado que ela vai fechar ainda. Fechou. Aí a gente... Ih, rei. Rei, mas pelo menos a gente não vai tomar dano que tá na parede, né? Poder assistir essa vagabunda, cara. Chefe escroto. Cavalheiros, podem encerrar o vídeo, por favor. Quer dizer, tem uma dica extra, né? Que é a dica pra próxima, pra transformação da aranha. Porque, tipo, o Harambe... Ele é resistência a gelo, né? Você não toma o dano do gelo. Ah, doida chata. Ô, minha senhora. Ô, minha senhora. Deixa de ser chata. Cara, o jogo, ela tá fazendo essa rua saindo. Que babaca. Ordenária. De novo. É, de novo. Você vai ter uma investida agora, sua vagabunda. Uma investida aí, fique calado. Deixa aí, assista. Tome. Vagada, você vagabunda. Você pode dar. Você pode dar seu trovão, mas... Ih, tomou o seu. Ih. Bora lá. Agora que ela tá aqui... Aí, agora vai ser fácil. Dói não, que ela vai voltar pra apelar. Como é que você tá foda, cara? Como é que pode? O vídeo vai ficar do tamanho do mundo. Só porque eu quero dar a dica aqui com o do Grizzly. A segunda vez, realmente, é mais fácil. Já que a gente tá ocupado. Tá tudo... Todos os genomas. Foda. Não faça outro, não. Faça tudo isso, não, seu cachorro. Ela já tá indo pra outra. Ô, comédia. Não, fique aí. Beleza, velho. Beleza, vai, minha, velho. Nossa, isso aí que você quer. Deixa aí esse espreito aí, mano. Eu sou um otário. Aí, a gente tá conseguindo fazer melhor a investida. Pelo menos isso. Vai lavar a pele bem muito, vó. Agora não vai dar tempo. Eu não vou arriscar, não. Mas você está vendo como a investida é... É uma estratégia viável quando você consegue acertar os ângulos. Vixe, aqui tá muito longe. Especial. Droga. Ah, doido chata. Ah, chefe miserável. Não, doido. Não, não tem condição. Não tem condição. Caralho. Que porra de velho. Nossa, esteja sempre me deixa com raiva do meu chefe babaca. A única forma de realmente acabar com a arruaça dela é com o tigre, velho. O tigre aqui. E pronto. Acabou. Isso é só pra dar nossa dicasinha ali. Vai sumir, quer ver? Vou pular esse aí. Pronto. A gente usa o urso. O urso tem resistência completa. Ah, o cocô. A terra, né? Ele é do elemento terra. Era o que eu ia falar se ele tivesse sido interrompido por a babaquice dela. Você está vendo? Ele tem resistência completa. Essas babaquices aí de terra. Porque o Harambe tem resistência ao gelo, né? Tipo, o dano é zero. O Minotauro tem resistência completa ao fogo. E o urso tem resistência completa ao cocô. Aqui é a terra. Minha rotada. Não faz nada. Se você quiser padeir por baixo, você vai ter que pular. Você vira a bolinha e fica fazendo isso aqui. Mas o melhor... Mesmo que você não tome dano, o melhor método ainda é o urso. Ou é urso não. É o lobisomem. Para, minha filha. Vá. Não consigo mais fazer. Mas você batendo assim por debaixo dela, você tira a radiação também. E o mais interessante é eu me distansomar logo. Chorra. Pronta. Capilha do céu. Ping. Aí você fica tentando pular, mas como eu falei, você pode não tomar o dano dela. Mas é bem melhor o cara ir com o lobisomem. Eu tenho três chilapadas aqui e a menina já está no jeito. A gente upou o normal. O urso. Não é que a gente vê as guardas, bicho. A fumaça, né? Aumenta a fumaça que sai. Aorra, ninguém precisa de radiação. Suba. Correu. Vou matar a bicha de novo. Acaba já, hein? Pelo menos dá umas dicasinhas extras. Tem uma terceira rodada de dicas também. Para nós estejamos com o que é com o tigre, como eu estava falando. Antes de ter sido interrompido por a babaquice dela. É tão comum. Você volta aqui com o tigre, tipo, nem precisa. É só para acabar com a raiva mesmo que o cara tem dela. Você usa o especial do tigre e mata ela instantaneamente, bicho. Pô, tipo, o ali também ia servir, né? Para essa parte. Tentar o nosso sucumbir a essa altura, não, mas... Vamos lá, bicho. Pô, minha filha, levante aí. Ah, é cocô. Morre, fio. Deixa esse vídeo do tamanho do mundo, não. Safada. Não está morrendo tão fácil, não. Por que é que essa forma está mais forte, tá vendo? É o pulo que tem que ser no lugar certo, cara. Tem vez que é dois pulinhos e acabou. Agora não está sendo o caso. Co-ordinária. Começa o dano todo, cara. Nem é tanto dano assim, para falar a verdade, né? Depois do cara ir saber... Olha o tamanho dessa luta, cara. É muita transformação que ela tem. É muito dano sim, porque se você não tiver dado sorte de ter PHP no chão... Eu chego aqui nas últimas já. Eu já morri por essa forma, tipo, é fácil de vencer, mas... Quando o cara chega sem recurso aqui, né? E pronto. Outra transformação, a Dic é a mesma ainda. Dragão, é tão fácil essa última forma dela aqui. Que besteira. Mas é, não queria ter gravado, mas acabei gravando. Eu acabei gravando, cavalheiros. Matando a bicha de novo. Agora está mais fácil. Tá vendo? Para tirar dúvida, o canhão de truvão, ele não está realmente mais forte, não. É só o especial normal do triângulo que está mais forte. Está ele agora. Ainda é fraco. Quer dizer, ele é bom contra uma criatura normal, né? Tipo, com os monstroszinhos. Aumentou o alcance e o dano. Mas para ela, o Kamehameha é interessante. Porque da outra vez tirou metade da barra dela, e agora só tirou metade também. Não ficou mais forte, não. Pô, meu filho, acerta a ferida. Pô, cachorra, morra. Trabalheiros, eu vou encerrando o vídeo. Porque, tipo, ela vai... Não sei se vai dar para pular os créditos finais, para dar para ver as coisas, mas não posso, né? Vamos lá. No próximo vídeo eu mostro como é que mata a medusa. Onde é que acha e onde é que mata, né? Vamos lá. Aqui é o último único que falta. Mas, olha lá. Não vai dar para pular o final, não? Não dá, não dá, não dá. Infelizmente, não. Mas é bom que o próximo vídeo eu já começo assim, mostrando... Ela vai dar os dados agora. Ela sempre dá na segunda vez que você mata. Aí você não esquece de salvar o jogo. E, cavalheiros, eu vejo no próximo vídeo que os créditos é um pouquinho meio chato de gravar pela segunda vez, né? A luta, beleza, que tem a dica nova, mas os créditos são mesmo. Cavalheiros, até a próxima e brigadão. Iiii!